Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos e amados irmãos, com muita tristeza que a gente vai fazer um comentário aqui hoje sobre a Andressa Urar. Mais uma vez, nós vamos falar da Andressa Urar. Na primeira vez que falei aqui, foi no período em que ela estava saindo da Igreja Universal do Reino de Deus. E naquela época a história estava um tanto que confusa, ela estava gritando aos quatro ventos sobre a injustiça e tudo mais que fizeram com ela. E que na verdade, depois de avaliado e conversando com alguns membros da Igreja Universal, a gente entendeu que na verdade o que ela queria era fama. E a Igreja Universal fez aquilo que faz com todo o novo convertido, assim como fez com ela. Abraçou, a acolheu, a incentivou a viver em novidade de vida, porém, ela queria fama. Como a Igreja não dá fama para ninguém, Jesus tem um chamado para nós. Jesus não prometeu para nós a fama. Deus prometeu para a gente um chamado. E aí o que acontece? Aí ela saiu falando mal da Igreja e que roubaram ela e que não sei o quê. Agora, ela anda dizendo que ela é a última Igreja antes do arrebatamento. É, meus irmãos? Ou seja, ela é o apontamento para uma última reforma. reforma para a salvação daqueles que ainda o Senhor tem de salvar. Já pensou? Ela está lá dando uma entrevista, falando que o povo não a entende, dizendo que ela tem espíritos malignos possuindo o seu corpo, mas que na verdade ela está cheia do Espírito Santo. Bonitinha, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe como se comportar. Segundo, ela sabe que todo lugar, que ela tem que ir, que ela não tem que ir, e ela sabe dividir as coisas. Ok? Vejam porque o salmista já falou, para não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Ou a gente há de glorificar a Deus, ou a gente há de dar glória para o outro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Outra coisa a observar sobre o seu comportamento é que que transformação de vida é essa que você passou, que você está ficando pior a cada dia. A obra do Espírito Santo não é uma melhora no homem. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Nós passamos pela lavagem da regeneração, como falou Paulo através da carta para Tito. Agora, depois que você saiu lá da igreja, que você diz que teve um chamado e que o Espírito Santo te possuiu, que agora você está cheia, você voltou para o Olifãs, você fez vídeo pornográfico, vídeo adulto. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo se coloca nua diante da telinha para todo mundo ver, com um camarada para fazer filme adulto? Fala para mim. Essa é a forma que você vai evangelizar? Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira? Não, 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 não acredito, não. Vamos para a Bíblia. Falando de Bíblia. Tiago. Epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículo 4, diz assim. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridinha, nós vivemos desse mundo, mas não somos deste mundo. Primeira observação. Se você é amiga do mundo, você é inimiga de Deus. Ok? Não venha me dizer que você está cheia do Espírito Santo, porque as nossas obras falam por si só quando estamos cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele não faz algumas coisas que você faz, não. Pelo amor de Deus. Quer colocar as mulheres num balaio muito ruim. Jesus amado. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo, ele é zeloso. Ele tem ciúme de nós. Ou eu sou a habitação de Deus, porque dois corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou a gente está cheio de Deus, ou a gente está cheio das coisas da carne do diabo. E tem coisa que a gente bota a culpa no diabo, que na verdade é a nossa carne gritando. A gente precisa entender o que Paulo escreveu aos Gálatas. As obras da carne, as obras do Espírito. Ok? Vamos lá. Antes, versículo 6 do capítulo 4 do Tiago. Antes da maior graça, portanto, diz. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Antes da maior graça, portanto, diz. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sete. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, versículo 8. E ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias, versículo 9. E lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em alegria. Humilhai-vos perante o Senhor, versículo 10. E ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Aí você está querendo dizer para mim que você é a última resposta de Deus antes do arrebatamento. Que você é a última igreja de Deus na Terra para ligar os perdidos ao céu. Nossa. Eu ia falar besteira aqui. Eu ia falar, nossa. Meu Deus do céu. Gente, não dá para acreditar que a pessoa esteja vivendo em todo esse devaneio, acreditando que está cheia do Espírito Santo sem conhecer ao mínimo a palavra. Sem conhecer ao mínimo a palavra. O problema dos famosinhos é que eles querem curtida. Eles querem like a qualquer custo. Eles querem fama em todos os dias, em todos os momentos. E para a gente que se converteu ao Senhor é tomar a cruz, é negar a si mesmo e segui-lo. Se você não viver uma vida de renúncia, se você não renunciar à sua vontade e os prazeres que o mundo te oferece e a carne, irmão, desculpa, você nunca tomou a sua cruz. Cruz é compromisso. Cruz é decisão. Seguir a Jesus é perseverança. Aí tem um monte de gente que está lá negando o seu eu, negando a sua carne, fazendo isso aqui para manter-se em santidade. Se não fosse a graça do Espírito Santo em nós, nós não estaríamos de pé. Aí vem você dizer que não, está cheia do Espírito Santo. Aí corta a língua. O problema não é cortar a língua. Deve ter ela cortada fora. Toda. Não um pedacinho para ficar igual a língua de cobra. Gente, o que você acha disso tudo? Vamos para mais um bom bate-papo? Quero ler a sua opinião. porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia.